E olha, são as asas da borboleta. Preto é o corpo? Isso mesmo, preto. Agora nós podemos ir lá para o... Para o castelo. Para quê? Para o castelo. Para o castelo. Gente, será que vai ser castelo? A Alice acha que vai ser castelo. Então nós vamos começar a pintar. E cobrirmos. Oi, Rafa. Tia, é para passar o de baixo? Nós vamos para o de baixo agora, tá, Samuel? É para passar esse? Nós vamos começar ele agora, tá bom? A Rafa vai, ela já está de baixo do outro? É o que está de baixo desse? Isso, Samuel. Ah, é? Vai encarcar uma de baixo lá. Está bem? A Rafa já deu a opinião dela, que é uma flor. Nós vamos colorir o número 3 de qual cor, Samuel Vitor? Hein, Samuel? Raul! Raul! Rosa! E rosa! E de verde, qual o número que é que nós vamos colorir? Qual o número que nós vamos colorir de verde? Que é uma flor! O número 4. A Carolina acha que é uma flor. Vamos começar, então, para nós descobrimos? Ó, eu vou começar colorindo aqui de verde o número 4, ó. Todos os números 4, tá, pessoal? Tchau! Vamos lá! Tchau! Obrigada. 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 Ele já entrou, mãe. Agora, tia. Minha água é toda rosa. Agora tá de rosa isso aí, hein? O que é que ele precisa de comer aqui, hein? Espera. Ele tá... Eu terminei, tia. Terminou? Deixa eu ver. Ah, muito bem. Você conseguiu descobrir o que é? O que é isso? Oi? O que é isso? Você não conseguiu descobrir o que é, não, Samuel Victor? Não. Não? É uma flor. É uma flor? É uma flor. Olha bem pra ela. Olha aí pra você ver, olha. É mesmo? Oi, Samuel. Samuel? É mesmo a flor? É mesmo a flor? É mesmo a flor? É mesmo a flor? Viu? Por que você acha que é uma flor? Samuel Victor, por que você acha que é uma flor mesmo? Ah... Porque tem flor verde e rosa. Porque tem verde e rosa? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. É, Samuel. Oi? Que tem casar a flor. Ah... Muito bem. Deixa eu ver o seu, Alice. Muito bem, princesa. Muito bem. Alguém mais gostaria de mostrar, pessoal? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. A flor é do Mami Quest. Ah, é? Isso é um jogo, Alice? A flor é do Mami Quest, porque eu guardava. Ah... Oi, princesa. Oi, tia. Eu terminei. Muito bem. Deixa eu ouvir a Rafa aqui rapidinho, tá, pessoal? Vou desativar os áudios. Vou ouvir a Rafaela rapidinho. Oi, Rafa. Acabei. Acabou. Deixa eu ver. A tia não está te vendo, Rafa. Agora sim. Hum... Muito bem, Rafa. Isso aí. Arrasou. Agora nós vamos mudar de página, pessoal. Nós vamos virar o livro aí, olha. Lá pra dois e o sete. O que é isso? É um picolé. Nossa, já? É um picolé. Mas já? Nossa. Mas acontece que tem uma coisa aí, pessoal. Olha. Aí... Não tem as cores que nós vamos pintar. Olha aí nos quadrinhos, olha. Não tem as cores que nós vamos pintar. O que é que nós vamos fazer, então? A gente vai pintar da cor que a gente quiser? Será? Que é? Nós vamos pintar da cor que a gente quiser? Nós vamos agora... Nós vamos escolher as cores que nós queremos. E aí, olha. Lá no número... Lá no número um. A tia Marcela vai escolher a cor... Eu já escolhi a cor. Você já escolheu a cor? O meu colher vai ser colorido. Mas cada número tem que ser uma cor, olha. Lá no número... Número um, a tia Marcela vai escolher o amarelo. Primeiro vocês vão pintar aqui... Primeiro vocês vão pintar aqui do lado, olha. Onde a tia Marcela tá pintando? Porque vocês vão escolher as cores que vocês vão pintar lá nos quadradinhos. Então, vocês vão escolher as cores primeiro. Deixa eu ver aqui as cores que cada um vai escolher primeiro, olha. Deixa eu ver aqui a cor que as cores que a Alice vai escolher. Quais são as cores que você vai escolher, Alice? Fala pra tia. Lá no número um, qual cor você vai escolher? Roxo. Roxo. E no número dois? Amarelo. E lá no número três? Rosa. Então, você vai colorir primeiro os quadradinhos aí do lado, olha. Tá bom? Eu vou colorir... Roxo. Tá joia. Samuel Vitor. Cadê o Samuel Vitor? Samuel, quais são as cores que você vai escolher, Samuel? Eu vou escolher o verde. O número um, você quer o verde? É. Então, ó. Então, você vai lá nesse quadradinho. Você vai lá no primeiro quadradinho, então, e vai pintar de verde, assim, ó. De verde. E no número dois? Dois. E no número dois, Samuel Vitor. Cadê o Samuel? Ativa o seu... Eu vou colocar o... Ah, no número dois, Samuel. Dois. Roxo. Dois. Roxo. Então, lá no número dois, ele vai colorir o quadradinho de roxo, ó. E no número três, Samuel? Ah, é que eu queria um azul. No número três? Ah, no número três eu vou colorir de... 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 Preto. Preto. E no número dois, você quer mudar pra azul? Fala, porque eu contei que o lápis enganou. É que o lápis enganou. Oi? Assim, a cor é azul. É que a cor é azul, é que o lápis enganou. Ah, entendi. Então, vocês vão colorir primeiro o quadradinho e depois vocês vão colorir... O desenho... O desenho da cor que vocês escolheram a legenda, ok? A Tia Marcela vai escolher a legenda dela, olha. E depois é pintada a cor que eu escolhi, olha. Eu quero o número um de amarelo. Não, eu vou querer de verde. Eu gosto de verde. O número dois a Tia Marcela vai querer de azul. E o número três eu vou querer de vermelho. Oi? Oi? Eu também escolhi verde. Sério, Heitor? Que legal, eu gosto de verde. Eu também. Agora eu vou lá colorir os meus quadrados. Olha, o número um a Tia escolheu verde. Então, a Tia vai pintar de verde todos os números um. Tia, eu não lembro qual que eu escolhi esse daqui, ó. Por isso que você tem que colorir lá no quadradinho. Primeiro, igual a Tia fez pra você lembrar, olha. Aqui você falou que era amarelo e aqui rosa. Aqui roxa, aqui amarelo. Você colore lá do outro lado aqui no quadrado. A primeira que eu vou ter lendo uma é laranja, no segundo rosa e no terceiro azul. Que legal. Agora a Tia vai lá no número dois, ó. Qual que a Tia colocou o número dois? De azul. Então, a Tia vai colorir todos os números dois de azul, ó. Agora já apagou já. Pronto. Esse é o 1, mamãe. Esse daqui é o 1? É, esse. Todos que foram, esse número aqui vai pintar de novo. 1, mamãe. Mãe, agora é o 2, mamãe. Isso, fale isso. Agora a Tia está indo lá para o 3, olha Qual cor que a Tia escolheu dela Para o número 3 Luísa Mendonça Azul O da Tia, a Tia escolheu qual Olha aí na legenda da Tia O número 3, olha Vermelho Isso aí Muito bem Agora a Tia vai lá no vermelho Lá no número 3 E vai pintar de vermelho Sabe qual que pode ser o sabor do meu picolé? Esse azul ali? Esse azul pode ser aquele que vocês gostam Que pintar a língua de azul Vocês lembram? Esse azul eu pintei lembrando daquele lá que pinta a língua Tia Oi É, é pra pintar onde que não tem o número? Números Igual Ainda não Igual Só onde tem os números, tá bom? Não É onde tem o número igual Onde tem o número 1? Entendi Obrigada 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 Eu terminei Terminou Olha o meu De pintar ali Saranja Rosa e azul Que legal Luísa Quando você olha pra esse picolé Seu Acabou o que você lembra O de rosa Ele é muito de mola E o de azul De pintar linda Pintar linda Ah, verdade Verdade Ô tia, o que que é isso aqui? Oi? O que que é isso aqui? Ô, a tia não está vendo Vamos lá pra terminar Quem formou, tia? Oi, Samuel Foi de 1h12 aquela hora Alice, só um minutinho O que formou, tia? Não vou motivo não Oi, Samuel Quem formou? A tia não está vendo Não está ouvindo O que o Samuel está falando Aqui, o que que formou? O que que formou, Samuel? O que que formou? Vê se a tia Vê se a tia Vê o O que formou? É, Samuel Isso que você perguntou? É Quais as cores que você pintou aí, Samuel Me fala O verde Azul e preto O verde você acha que pode ser o que aí? Pode ser uma árvore Uma árvore E o azul? Pode ser que ele é o céu O céu Você acha que formou a árvore e o céu aí, Samuel? Não sei Tem alguma coisa Que eu lembro Quando eu vejo esse desenho A tia até falou aqui os sabores Sabe o que é, Samuel? É, Samuel? É, Samuel? É, eu sei que o amante É um picolé, Samuel Samuel, quando você olha as cores que você coloriu Você lembra do picolé de qual sabor? Deixa eu ir lá na Rafa Que o Samuel até saiu Oi, Rafa Pode tirar o seu áudio, princesa Rafa Quando você olha aí Para o desenho que você coloriu Qual sabor de picolé que você lembra? Rosso Não Pez De nada Tia, que eu conheço Qual sabor do picolé? Rosa de que sabor? Rosa de malaco E O Rosso é de ufa Ah, mas eu posso ir para o princípio Eu não consegui ouvir a Rafa Porque várias crianças começaram a dizer Qual o último aí, Rafa, que você falou, princesa? O rosa é de malaco O rosa é de ufa E o pet é... E um é de... É o palito Ah, verdade Muito bem, Rafa Muito bem Pessoal Agora que nesse desenho aqui, olha Nesse quadro branco Vocês vão desenhar Aí Um sabor de picolé Da cor que você desenhou Por exemplo Ah, Rafaela, ela pintou um de uma cor de morango Então se ela quiser, ela vai desenhar um picolé de morango Tá bom? Vocês vão escolher uma cor do picolé que vocês pintaram Um sabor e vão desenhar Ok? Ok, Samuel Vitor? Por favor Por favor Ok, Rafael do Carmo Ok 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 Então tá bom Agora chegou a hora aí De vocês desenharem, tá bom? Vocês vão desenhar Aí Um sabor de picolé Qual sabor que vocês vão desenhar? Ah Qual sabor que você vai desenhar, então? Eu já terminei Tia, tia, tia O picolé Não 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 No quadrado branco É desse daqui Olha Ah, tá Qual o sabor desse picolé aí que você desenhou? Ó, o palito é verde, o dois é de chocolate e o três é de iogurte. Ai, que delícia! Muito bem. Agora você pode desenhar o seu, tá bom? Eu vou querer ver o desenho de todo mundo, tá bom? Daqui a pouco eu vou querer ver o desenho de todos vocês. Qual o sabor que você vai desenhar, Luísa? O que você vai desenhar? Qual sabor que você está fazendo aí, Caroline? Caroline, qual o sabor do picolé que você está desenhando? É de meio de morango. Hum, que delícia! Eu gosto do picolé de morango. Mas você desenhou o roxo, que é de quê? É quente, qual é a letra do chocolate? Oi? Qual é a letra do chocolate? A letra? Mas não está mal habituada. Posso saber? Eu nem estou conseguindo ver. Sim, aqui! Ah, Samuel Vitor! Qual você fez aí, Samuel? Eu gosto muito, Samuel, também, do de chocolate. Caprichou, Samuel? Caprichei. Eu caprichei. Caprichou? Então está bom. E você, Alice, pode mandar o seu, princesa? Eu gosto. Aqui, Ciba. O meu é de uva, manta e morango. Que delícia! Ah, Alice, ela fez três. Muito bem. Muito bem. Agora, gente, eu quero ver Giovana um pouquinho. Nem ouvi a Giovana direito hoje. Quero ouvir você, princesa. Chocolate com morango. Ai, que delícia! Muito bem. Já terminei, tia! Qual que você desenhou, Hitor? Eu desenhei o que eu fiz aqui no meu quadrado. Qual? O que é? É o palito verde, o sabor de chocolate e o sabor de... É, e o verde. Ah, que legal! Eu desenhei ele gigante. Eu também gosto desse sabor isso aí. Também. Meu Deus, eu nem sabia. Pessoal, olha, quem já finalizou, coloca a mão na cabeça pra eu saber quem finalizou. Ah, Alice, se finalizou. Eito. Então, vamos agora só mais um pouquinho, tá bom? Tia, posso ir num banheiro? Pode, pode sim. Tia, eu não... Tia, eu já terminei. Já finalizou? Pessoal, olha, então, quem finalizou, ó, quem finalizou, então, podem decidir, tá bom? Quem não finalizou é pra ficar, ok? Tchau, tia! Tchau! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, tia! Tchau, Rafa! Tchau, tia! Beijo! Olha o meu coração que eu fiz! Tchau! Deixa eu ver, Tô! Que legal, hein, Tô! Tchau, tia! Beijo! Bom final de semana pra vocês! Tchau! Tchau, tia! Tchau! Tchau! Ô, Samuel, tá ligado! Beijo, até amanhã! Tchau! Tchau! Até segundo! Tudo bem, Tô, Tô, Tó, Tó! Um beijo pra você! Até sete! Tchau! Bom final de semana! Beijo! Até amanhã! Segunda-feira! Segunda-feira nós estamos aqui! Um beijo! 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 Caroline, você comecei com o brinche? Sim Olha Deixa eu ver primeiro Nossa, é de uva? É de uva É de chocolate Chocolate E atrás Uma borboleta E a flor Muito bem, Caroline Arrasou Amei Muito bem, tá bom? Tchau, Tia Bom final de semana pra você Um beijo Segunda, tá bom? Fica com Deus Beijo Tchau 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 princesa Fica com Deus Amém Bom final de semana Beijo Beijo Tchau Giovanna Nossa, gente Giovanna, ela se achou Arrasou, Giovanna Qual o sabor dele? Chocolate com morango Que bonita Chocolate com morango Eu gosto Chocolate com morango também Eu gosto Eu gosto Um beijão pra você, tá bom? Um beijão pra você, tá bom? Tchau, tia Tchau 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 Beleza, beijo Segunda, tchau